E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e, gente, continuando aí o nosso ranking de melhores monstros de cada geração, hoje vamos fazer o ranking da segunda geração que muita gente acha que é uma das melhores até hoje de Monster Hunter. Mas antes de começar, gostaria de pedir a vocês que, caso você goste do nosso conteúdo, deixa aquele like bacanudo, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo deste canal lindo e maravilhoso. E, gente, conseguimos! A partir de hoje, estamos com o clube de membros do canal. Ei, o Romulo finalmente conseguiu monetizar a porcaria do canal. Ei, conseguiu! Então, a partir de hoje, nós temos os grupos de membros aqui do canal. Caso você queira dar uma olhadinha, dê uma olhada, vai começar com R$2 a sua contribuição e até R$3. Não é quero nada demais, gente, é somente para poder ajudar a investir mais no canal, comprar coisas de equipamento ou até mesmo fazer mais sorteios. Todo esse dinheiro vai ser revestido aqui direto para o canal. Então, se você quiser ajudar começando ali já só com R$2 por mês, você já vai estar ajudando bastante. Até para ajudar a pagar a conta de nerd, né, gente? Porque nego não é nerd fiel. Então, é isso, gente. Vamos embora para o vídeo. Seguinte, cabada. Fizemos ali o nosso ranking da primeira geração dos 5 melhores monstros e hoje irei fazer aqui o top 5 da segunda geração. Então, bora começando com ele. White Fatalis. Parece que já está virando coisa aqui do canal que o Fatalis está sempre ali em quinto lugar. Mas White Fatalis é uma das lutas mais legais, muito melhor do que o primeiro Fatalis, diga-se de passagem, com um design de monstro e de cenário espetacular. Além, é claro, de uma armadura, cara, que é uma das armaduras mais daoras que você pode encontrar ali na segunda geração. O caçador fica com as patas como se fosse de um dragão. Nossa, é muito daora, velho. É muito daora. É difícil encontrar as imagens do White Fatalis, da armadura de White Fatalis com qualidade, mas ela era extremamente bonita. E, além disso, tem uma trilha sonora, uma luta, o local, a arena. Tudo ao redor desta luta é muito boa, principalmente o design das armas e das armaduras. Então, vamos para o nosso quarto colocado e este eu colocarei Daimyo Hermital, exatamente o nosso caranguejão vermelho. Muita gente pode estar pensando, Romulo, mas por que você está colocando o Daimyo Hermital no quarto lugar da segunda geração? Cara, eu vou ser bem sincero. Assim como eu falei da Harhatia lá na primeira geração, onde ela definitivamente era o monstro mais emblemático, Por conta de tudo que ela oferece para o jogo, o Daimyo entra em quarto lugar também pelos mesmos motivos, apesar de não ser tão impactante quanto a Harhatia. O Daimyo, além de trazer uma nova espécie para a franquia, que são os crustáceans, os grandes crustáceans, ele também traz, gente, um esquema de como você tem que ficar prestando atenção, porque ele traz novos aspectos para a luta. Ele se joga para dentro da terra, que nem o Diabolos da vida, mas ele fica fazendo várias, como se ele tivesse tentado te atingir várias e várias vezes quando ele entra debaixo da terra. Além disso, o design dele é lindíssimo, trazendo um pouco mais da ecologia de Monster Hunter para o jogo. Por quê? Simplesmente o casco que ele usa como proteção é uma cabeça de um Diabolos, e às vezes, dependendo do local onde ele estiver, aquele casco vai modificando, e você pode quebrá-lo, você pode fazer com que esse lugar que ele quer proteger fique exposto, e assim você consiga castigar cada vez mais o monstro. Além, é claro, também das movimentações, do design das armas e armaduras dele, são muito boas, e principalmente porque ele é um ótimo monstro introdutório para as crustáceans, já que você, mais pra frente, vai enfrentar a carniça do Shogun Senna Tauri, né? Então, aquele monstro é horrível. Mas falando do Hermital, além disso, ele também te traz uma armadura que é muito sólida, com equipamentos muito bons para o começo do low ranking. Então, você consegue ali ter uma boa defesa, um bom ataque, para poder conseguir avançar. Além, é claro, do design, que é baseado ali, principalmente o masculino, que é como se fosse um jogador de futebol americano, que é muito bacana, me lembra muito o Ice Shield 21, mas é muito da hora. Então, em quarto lugar, temos aí o nosso Daimyo. Em terceiro lugar, gente, Esse daqui, gente, durante muitos anos, foi um dos meus preferidos, se não preferido, monstro da franquia, que foi o Tigrex. Gente, o Tigrex, ele é um baita de um monstro espetacular. O bicho é carnicero, é nojento, gosta de ferrar com a sua vida, principalmente com aqueles ataques que ele sai correndo, os charges que ele vai dando, tentando te morder de todas as formas. É um bicho extremamente agressivo, e especificamente quando ele tá na parte nervosa, que parece um carro de Fórmula 1. Ele é muito rápido, muito preciso, ele tem ataques de longo alcance com as pedras, ele tem giro. E até então, ele tinha uma coisa que era absurda, que ele atacava com um grito, cara. O grito do Tigrex causava dano dependendo da distância que você estivesse dele. E não era dano baixo, não, gente, era dano alto. Porém, ele também te dá várias aberturas, mesmo que poucas, mas te dá várias aberturas pra você utilizar de todos os seus conhecimentos. Principalmente quando ele foi introduzido ali no Freedom 2. Então, ele vem se tornando essa parede pra muitos caçadores que tem que isto voltaram a jogar, ou jogaram na época, a segunda geração de Monster Hunter. Além disso, cara, design de monstro espetacular, os designs das armaduras, nossa, que armadura bonita, velho. E extremamente útil, porque ele traz várias habilidades ali, que de fato são muito importantes. principalmente pra quem tá começando e termina de passar por essa barreira, que os monstros vão começando a ficar cada vez mais agressivos e mais rápidos. Então, o Speed Eating, aquela parte de você comer mais rápido, é de extrema importância. Além, é claro, das suas armas, que apesar de ter uma afinidade baixa, porque eles prezam muito mais um dano bruto, trazem aquela afiação azul que pra muita gente, principalmente quando tá ali com o finalzinho do Low Rank, indo pro High Rank, é necessário pra poder conseguir dar bastante dano e atravessar as carapaças, as armaduras dos monstros que estão por vir. Então, Tigrex é um ótimo monstro, um espetáculo, um design simples, porém extremamente efetivo. Em segundo lugar, gente, Nargacuga. Gente, pelo amor de Deus, Romulo. Nargacuga em segundo lugar é porque o primeiro lugar, meu chapinha, o primeiro lugar, você vai entender, mas o segundo ficou Nargacuga. Cara, que monstro lindo, espetacular, design maravilhoso, uma luta que te deixa tenso, uma luta que te deixa extremamente tenso, porque o monstro é rápido comparado com você, ele consegue alcançar muito mais longe com poucos passos, os pulos dele são frenéticos, ele tem várias outras armas e formas de te bater, principalmente nos braços com suas lâminas, elas que são muito bonitas, mas também são um grande desafio para você caso queira quebrar para algumas armas. Então, ali é uma luta que você só vai encontrar no High Rank, do Monster Hunter Freedom Unite, que ele foi introduzido, e então, você vai conseguir encontrar outros e mais outros para frente, mas cara, que desafio absurdo para quem está chegando no High Rank, nossa mãe, eu me lembro até hoje de quando a gente estava enfrentando o Nargacuga, ele batia parecido num trator, ele não te tala nem aí, ah, tu está querendo vir com a armadura boa? Toma, porrada na cara, porrada no outro, dá grito, e uma das coisas, nossa, a fúria dele, cara, ele simplesmente fica puto, normalmente o monstro fica mais vermelho, com o caso do Tigrex, outros monstros só ficam com aquela fumacinha, os olhos dele começam a brilhar, ficam vermelhozão e ficam como se fossem as luzinhas seguindo, porque quando eles ficam assim, parece que, sei lá, parece farol de carro em noite de chuva, nossa, fica só aquela luz assim quando está passando rápido, que coisa mais linda, velho, e a armadura, cara, e as armas, nem se fala, a armadura tem um design espetacular, principalmente ali para quem está querendo alcançar em vez de window em vez de extender, você também tem as armas que tem ali trazendo uma extrema afinidade, além de uma afiação espetacular, nossa, é coisa de maluco, então, cara, Nargacuga com certeza se mantém como o segundo melhor de toda a geração. Agora, Romula, você falou de Tigrex, você falou de Nargacuga, você falou de White Fatales, quem será melhor do que todos esses monstros? Gente, estamos aqui falando dele, o único, aquele que realmente faz o começo e o fim, aquele que desafia todos os processos, estamos falando de Bulldrom, não, gente, brincadeira, não é Bulldrom, não, estamos falando deles, os Pálicos, Romulo, como assim, o Pálico? Ele já está desde a primeira geração com os Felines, calma, mas eles só foram introduzidos como os nossos companheiros lindos e maravilhosos na segunda geração, especificamente no Monster Hunter, Freedom United, gente, então, até o Freedom 2, ninguém sabia que porcaria era um Pálico, velho, como é que uma coisa que a gente vive hoje, não vive sem a porcaria desses gatinhos que nos ajuda, cura, tem utilidade, bota Catnator, escambau, esses gatos, eles só foram introduzidos no Monster Hunter da segunda geração e cara, desde que entraram, eles são espetaculares, eu sei que eu estou roubando um pouquinho porque na verdade eles não são o monstro que a gente enfrenta, mas eles são um bichinho, um monstrinho que nossa mãe, não tem como, principalmente ali no Monster Hunter Freedom, que ele chama atenção, que ele toca flautinha para melhorar a sua vida, seu ataque, tira seus efeitos negativos, posteriormente lá na terceira geração vem dois para ficar com você e aí você fica mais louco ainda com dois gatos virando maluco, então cara, os Palicos são esses monstros que realmente trazem toda essa questão, essa experiência de companheirismo quando você está jogando no single player, porque muita gente gosta de jogar single player e às vezes a gente se sentia meio sozinho e o Palico está ali para fazer aquele pet bonito, lindo e maravilhoso e você, pena que no começo da segunda geração você não poderia colocar armaduras nele como a gente foi ali na terceira, mas você já tinha duas opções e eles ficavam tão fofinhos, tão lindinhos com aquela armadura que é a cor mais linda do mundo. Então é isso, senhores, espero que vocês tenham curtido, se concordou, se não concordou, deixe aqui nos comentários a sua lista, quem vem em segundo, quem vem em terceiro, quem vem em quinto, deixe aqui que eu quero saber, tranquilo? Lembrando que caso você tenha curtido esse vídeo, deixe aquele like bacanudo, nos ajuda bastante aqui no YouTube, caso você venha curta mais um inscrito, considere se inscrever porque você vai estar recebendo todo o conteúdo deste canal e temos agora o Clube de Membros, então dê uma olhada se é válido para você estar ajudando o canal de alguma forma, ajude no Clube de Membros que é uma parcelazinha de R$2,00 por mês, é menos do que uma passagem de ônibus, menos do que até um salgado hoje em dia, então vai me ajudar bastante aqui no canal, tranquilo? Então é isso, meus queridos, beijão e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!